Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E bom, galerinha, eu sei que tem muita gente me pedindo saruto, até no evento da inauguração da loja teve, tipo, gente pedindo saruto, mas, meu, tá sendo feito. Galera, vai acontecer daqui a pouco, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Então, meu, se você quer série de saruto, mano, deixa o like, que ela só vai acontecer, mano. Vamos fazer um seguinte, se esse vídeo aqui bater 10 mil likes, ela vai acontecer. Então, mano, vamos estourar o botão de like, mandar pros seus amigos, pros seus amigos, pra todo mundo mesmo. E, meu, se inscreve no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, beleza, galera? Então, é isso aí, me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat também, que é muito importante. E é isso aí, galera, espero que vocês curtam o vídeo, valeu! Acorda, Boruto! O que você quer, tio Sasuke? Acorda, Boruto! O que você quer essas horas da manhã? Eu vim aqui, eu... Fala com você! Ai, tá, eu já não posso dormir no meu quarto. Ai, você chega e me acorda ainda. Só, por favor, não olha pra cima, tá? Não olha pra cima. O que você... Tio Sasuke, é minha casa nova! Eu já falei pra você entrar pelo... Pela porta normal! Não, não, ai! Que agora não sai do bolso do meu pai, sai do meu bolso! Mas... Não, 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 não fica bravo. Mais nada! É que eu vim pulando daí, ó... Assim, ó, quer ver? Ó, eu vim muito pulando, aí eu não controlo às vezes, aí eu pulo... Ah, entendeu? Ai, você não controla, né? É isso. É. Ai, tá, meu Deus do céu. Será que aquelas pessoas já foram embora? Meu Deus do céu, nem no meu quarto... Vocês não fizeram isso, né? O quê? O que que tem de errado nesse quarto aqui? Ah, não tem nada. O que que tem? Não tem nada! Todo mundo foi embora e deixou a Naomi sozinha! Não tem nada de errado! Mano, eu vim. Eles estavam cuidando aqui agora há pouco. E cadê a Sarada? A Sarada foi lá no médico pra ver os últimos exames. Ai, meu Deus do céu, Tati, o Sasca, ai, meu Deus do céu... Foi colocar a identidade na identidade, não, colocar o certificado que vocês têm filho agora, né? Ai, eu acho que não deveria nem fazer isso, sabe, o Sasca, por enquanto? Não acho que precisa. Eu acho que não deveria ter feito isso agora, porque ela acabou de nascer, muita gente não pode saber disso, eu acho que não precisava. Ah, eu entendo, mas só que a Sarada sabe como é que a Sarada é, né? É, mas você já achou algum lugar pra gente deixar a Naomi e a Sarada, por enquanto? Ai, não. Eu pensei naquela dimensão, mas tu falou que o Kawaki consegue ir lá também? Que lugar que a gente pode fazer de sócio de qualquer coisa? Qualquer lugar? Será que... Não sei. Aquele lugar das bestas o Kawaki consegue entrar, sabe onde é? Ah, verdade. Mas tá, agora a gente não pode deixar mais a Naomi sozinha, tá? Vai que acontece alguma coisa com ela, não sei. Vai que alguém faz um amaterato sem querer nela, né? Ah, tu acha que eu vou tacar amaterato nela? Eu acho. Mas o meu amaterato eu consigo controlar. Ah, você acha que você consegue controlar? Saruto! Por que você não consegue entrar? Meu Deus do céu! Ó, vocês dois, vem aqui na minha frente agora! O quê? Ai, meu Deus, papai, o que foi? Se algum de vocês dois quebrar mais, mais um pedacinho da parede, ou algum vidro, ou o teto, ou o chão, eu vou dar um rasenga muito forte em vocês dois. Ah, você vai ser mal assim, Boruto? Papai, não é que o tio Sasuke me ensinou, o vovô Sasuke me ensinou. Não, não, é mentira, é mentira. Tio Sasuke, você sabe o quanto de dinheiro isso gasta, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, mas tá... Você já era, tio Sasuke. Não, 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 não. Tô falando sério, se alguém quebrar mais um bloquinho, eu vou ficar bravo. Mas vocês nunca vão ver um tão bravo, vocês tão ouvindo? Saruto, faz que eu fale... Não, ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, que falou pra quebrar agora, meu Sasuke? Não, falei pra quebrar agora. Ai, calma, Boruto. Não embate, por favor. Respira fundo, não dá um rasenga muito forte na barriga do tio Sasuke. Tá, tudo bem. O que você vai fazer agora, Saruto, aqui? Ai, eu fiquei muito chato lá com o Kiba. É muito chato, ele não sabe fazer nada. Ele não quis lutar comigo, ele falou que eu ia derrotar ele muito fácil. E eu não tinha ninguém pra brincar de luta. Ah, eu fiquei muito triste. Só porque era o nascimento da minha irmã. Agora você só deu atenção pra minha irmã, né? Ah, Saruto. Saruto, ai, meu Deus do céu. Saruto, tu não viu lá em cima que a gente fez pra você? É verdade, você só não viu o seu quarto? Não, vamos lá ver. Vem aqui, filho, vem aqui. Ai, meu Deus do céu. Saruto, olha só. Olha aqui. Esse seu quarto, filho. Olha que legal. Nossa, eu tô muito legal essa foto, meu Deus do céu. Quem tirou? Seu avô Sasuke. Eu, né? Ai, meu Deus do céu, viu? Saruto, por que você bateu? Ai, foi sem querer. Mas por que tem só duas caixas de brinquedo de menina? E por que o meu quarto tem dois versos? Eu não quero dividir quarto com ela, não. Vai dividir sim, vai. Não, 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 não. Tem choro, volta aqui. Vou tentar me trocar agora por ela, não. Não, 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 não tem essa, não. Saruto, não é isso. Sabe por que o papai fez o quarto junto com a da sua irmã? Porque ela acabou de nascer, ela não consegue controlar os poderes dela ainda. Ela não sabe controlar as habilidades dela. E você já é um ninja muito forte, Saruto. Então você pode proteger a sua irmã. É sério? É sério isso, Mavô Sasuke? É verdade, sim. Ai, meu Deus do céu, eu vou proteger ela sim. Vamos lá testar as habilidades dela. Vamos, vamos, vamos. Não, Saruto. Saruto, ela acabou de nascer. Ela acabou de nascer, Saruto. Ela não sabe controlar as habilidades dela ainda. Meu Deus, meu Deus, o que ela vai fazer? Vamos ver se ela sabe mesmo. Meu Deus. O que você acabou de fazer, Saruto? Você tacou o que nela? Me empresta essa bigorna. Não é pra jogar nela. Tio Sasuke. Mas mesmo assim, meu Deus, que perigo aconteceu. Meu Deus, eu pensei que ia dar... É pesado, Sasuke, olha isso. É pesado, olha essa bigorna, ela é pesadíssima. Nossa, é muito pesado. Meu Deus. Como é que o bebê aguentou isso aí? Naomi, você é muito poderosa. Meu Deus do céu. Meu Deus. O que a Naomi faz, papai? Tão legal assim? Bom, Saruto, você tem um grande poder de ataque, não tem? Você tem os seus olhos. Você precisa controlar todos os elementos, eu acho, tá ligado? Você é muito forte. E a sua irmã, ela vai ser uma ninja super, super de defesa. Tudo... Ela pode curar qualquer pessoa. Ela, tipo, basicamente nada atinge ela, sabe? Ela vai ser muito forte. Só que ela não tem os olhos, ela não vai ter o poder ocular igual você, Saruto. Entendeu? Ai, entendi. Ai, meu Deus do céu. Saruto, mas não pode ficar tacando bigorna nesses bebês. Ai, tá bom. Desculpa, Naomi, desculpa. Ai, tá. Agora eu vou dar uma volta. Tio Sosu, vovô Sasuke, você vai comigo? Vou, vou com você. Ai, então vamos! Vamos lá, vamos lá, vai, 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 vai. Vocês voltam aqui! Vocês voltam aqui! Ai, meu Deus, corre, vovô Sasuke. Meu Deus do céu! Corre, corre! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ai, esses caras me irritam! Tchau, pai! Tchau, mãe! Ai, meu Deus do céu, viu? O que aquele menino tá fazendo? Tacando... Ai, meu Deus do céu! Ah, vai, 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 vai! Tá, tá! Saruto! Saruto! O que que você tá fazendo? Ai, eu tô brinquendo nessa casa, papai. Ai, desculpa! Mas vai, 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 vai! Saruto, para! Para, parou, tá bom? Parou. Vamos que você vai dormir em casa hoje. Meu Deus do céu, nunca vi ficar atacando shuriken na casa dos outros. Vai que a pessoa não gosta! Ai, meu Deus do céu, vamos logo, vai. Ai, papai, desculpa, eu tava brincando um pouco, nossa. Não precisa ficar bravo. Ai, vamos logo, vai. Saruto, cuidado! Saruto, cuidado, 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 cuidado! Meu Deus do céu. Ai, é aquele cara... É aquele... Meu Deus! Meu Deus! Kawaki, é aquele cara mau, papai! Aquele cara que me sequestrou! Peraí, por que você tá com... Você tá com uma cópia de casa, filho meu! Kawaki, o que você tá fazendo? Você tá vendo, né? O que? Os dois são... Os dois são perfeitos. Eles não são perfeitos, porque eles não são os originais. Ei, ele não é eu! Ele não sou eu! Ele não... Ele nunca conheceu! Você não manda meu filho ficar quieto! Você não manda... Ele, cala a boca! Ah, vai! Você é muito fraco, Kawaki! Ai, vai, 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 vai! Meu Deus do céu, filho, cuidado, cuidado, filho! Cuidado, 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 cuidado! Cuidado! Não deixe eles entrar na vida, filho! Cuidado! A defesa perfeita e o ataque perfeito! Vai, filho, vai, usa o seu rastro aí contra eles! Ah, vai, pai! Não deixe eles entrar na minha vila! Se eles entrar, já era! Ai, meu Deus! Sai da minha vila, Kawaki! Sai! Você nunca... Você nunca vai ter a defesa perfeita e o ataque perfeito, porque você não tem eles com vocês! Eles são os meus filhos! Ai, para de destruir a minha vila! Nossa, ele tá começando a guerra, filho! Ele tá começando a guerra, cuidado! Ai, filho, entra no seu mal do Kurama! Para ficar mais forte, rápido! Rápido, ele não tem isso nesse clone dele! Rápido! Ai, tá, pai, eu vou entrar! Você gostou! Você gostou! Você nunca vai ter a defesa perfeita e o ataque perfeito, Kawaki! Nunca mesmo! Ele é sua antiga casa? Não, 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 não! É a casa dos meus pais! Não, 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 não! Kawaki, você não devia ter feito isso! Os meus pais estão ali dentro! Os meus pais não, né? A minha mãe! Por que você... Você levou meu pai! Eu nunca vou te perdoar, Kawaki! Mas você nunca vai ter nada! Nada! Nem a defesa perfeita! Isso que eu tô sentindo! O Saruto! Eu tô sentindo o Saruto! Cadê ele? Isso, filho! Isso, filho! O que você tá sentindo? O que vocês estão fazendo? O Saruto agora, ele tá muito mais forte! Muito mais forte quanto você sequestrou ele e usou o DNA dele! Ele tá super mais forte! Você nem consegue acertar ele, eu acho! Boa, filho! Você nunca mais vai conseguir me acertar! Você não consegue me acertar! Por que você tem uma cópia mal feita de mim? Não é eu completamente! Porque você também não tem... Eu, você, sim! Para de... Filho! Agora vamos fazer o ataque supremo nele! Vamos usar o seu Shinori e o meu Rasenga! Um de cada lado do Kawaki pra ele ir embora da nossa vila! Vai! Três! Dois! Eu judei! Eu judei! Zui! Ah! Boa, filho! Sai da minha vila, Kawaki! O exército está vindo! O exército de Sarutus e Naomes estão vindo atrás de você! Filho, calma! Não vai atrás! Não vale a pena, filho! Não vale a pena! Volta, volta, volta! Não vale a pena! A gente foi muito bem, filho! Se a gente combinar eu, você e a sua irmã, a gente vai conseguir ganhar! Eu tenho certeza! Porque a sua irmã consegue curar a gente e você consegue bater! Então, a gente só tem que esperar a sua irmã crescer mais um pouco! Que assim a gente vai conseguir ganhar essa guerra, filho! Você está preparado? Tô, pai! Eu odeio esse cara! Eu odeio esse cara! Mas tá! Agora vamos consertar o que ele estragou na nossa vila!